Boa tarde, gente! Já estou-me aqui! Olha o cabelo, liso, mais que liso. Deixa eu procurar aqui agora. Oi, Rosângela, tudo bem? Boa tarde! Não sei o que acontece com esse negócio, Ana. Oi, Erika! Oi, Tati! Vamos lá, gente! Deixa eu procurar aqui agora eu. Suas lindonas! Tomara que hoje a nossa internet colabore, né? Oi, Claudinha! Oi, Leilani! Tudo bem, meus amores? Deixa eu procurar aqui, né? Eu ao vivo. Achei! Tirar o som, porque senão eu fico gritando aqui. Oi, Camila! Pronto! Tudo bom, meninas? Boa tarde! Oi, Sá! Beijinho, Sassá! Oi, Michele! Tudo bem? Oi, Ju! Olha o Fred, gente! Ó, vocês não reparem nos barulhos que as obras continuam aqui no prédio, viu? Oi, Eliette! Olá! Oi, Elisabeth! Tudo bem? Acho que hoje a internet vai colaborar. Assim espero eu, né, gente? Tá dando pra me ver? Tá muito claro o fundo? Oi, Glorinha! Tamo aqui! Arrumei uma mesinha agora pra fazer a aulinha pra vocês. Pra poder mudar o lugar. Ah, não pode não. O Fred tá aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aonde tá o Fred. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Pera aí. Olha lá ele, ó! Ó o Fredão! Que coisa mais bonita! Ah, esse menino, hein? Obrigada, Jai! Ah, que bom! Que ela se mantém assim. Oi, Fer! Tudo bem? Vou deixar assim, né, pra não ficar muito claro. Lindo, meu Fredão! Oi, Clécy! Oi, Elisabeth! Hoje nós vamos fazer... Oi, Viviane! Tudo bem? Hoje nós vamos fazer um coala pra dar sequência nas nossas aulinhas dos bichinhos, né? Nós fizemos a ovelha, fizemos o panda e agora... Oi, Cris! Tudo bem, Dani? E hoje nós vamos fazer um coala, tá bom? Bem fofinho, bem bonitinho! Pera aí que tá aparecendo um trem aqui. É! É, Sassá! Oi, Elionia! Aparecem umas coisas aqui na tela que a gente nem sabe o que é, né? Tudo bom, Val? Vou esperar entrar o pessoal. Apesar que hoje, né, gente, tá todo mundo lá na Mega, né? Ninguém vai querer me ver hoje não, né? Vai ser o coala, Glorinha! Uma coala, fêmea, coala com flor. Olha a flor do cabelo dela, tá linda! Uhul! Já adiantei algumas coisinhas pra não estender muito, né? Porque eu já falo bastante, vocês sabem, né? Então, vai ser uma coala bem lindinha. E hoje o pessoal tá tudo lá, né? Oi, Alete! Tudo bem, meu amor? Tá tudo bem com você? Como é que você tá? E aí... Oi, Mônica! Saudades! É... Amanhã que amanhã eu vou tá lá, né? Passeando. Mas vou tá lá, viu? É desse molde aqui, ó! Esse molde aqui, gente, é da minha nova parceria que eu falei pra vocês. Oi, Natália! Isso aqui é modelagem minha, tá? São os meus moldes. Eu ainda não mostrei, mas é essa florzinha que eu fiz aqui, ó. É dessa maiorzinha aqui, tá? Oi, Arlene! A gente vai colocar no cabelo da nossa coala, na cabecinha dela, né? Obrigada, Fer! Oi, Vani! Então, e amanhã, gente? Amanhã eu estarei lá na Mega, passeando. Estou muito ansiosa para ver as coisas lindas daquele lugar, gente. Eu gosto tanto. Pena que é uma vez por ano, não é verdade? Tão gostoso aquilo, gente! E amanhã eu vou passear lá um pouquinho, ver as pessoas queridas, né? Vou tentar, Cláudia, porque lá é muito ruim de sinal, né? Oi, Tia Mery! Um beijo! Oi, Raquel! Olá! Então, beijo para a Argentina! Beijo para o Diego, que está lá hoje na feira, lá em Córdoba. Beijo, meu querido, que não vai poder estar aqui com a gente hoje, mas no coração tenho certeza que está aqui. Então, gente... Oi, Monequinha! Tudo bem? Então, é o que eu estava falando, que até me perdi, tanta gente legal, né? Meu povo lá de Campinas, meus amigos da época da adolescência, tão gostoso, né? Então, e amanhã a gente vai estar lá passeando, se divertindo. E, ó, Cláudia, eu vou tentar, assim, lá o sinal é muito ruim. Mas se eu conseguir fazer uma live para vocês verem como é que está a feira, com certeza farei. Com certeza! Ainda bem, né, Arlete? É verdade, gente. A Mega quebra a gente, né? Ai, mas é tão gostoso lá, gente. Eu sempre que dá, todo ano eu vou. É, Sergipe já é mais longe. Oi, Rose! Então, gente, como eu falei, hoje nós vamos fazer uma coala seguindo as medidas da ursinha panda e da ovelhinha, tá? Que a gente, já passei as medidas, vão ser as mesmas medidas, algumas coisas diferentes. Lógico que tem alguma, é... Não sei, Dani, ainda não sei o nome da minha coala. Aliás, eu só dei nome só para... Para... Ovelha Glorinha, né? Agora, nem para pandinha não dei. Precisamos de um nome para essas bonequinhas, né? Oi, Fabi, tudo bem? Chile, que saudade, minha linda! Eu vou ficar um pouquinho aqui, mas depois a gente já vai começar e a gente vai conversando, tá bom? Para não tomar a tarde toda de vocês, lógico, né? Saudade, viu, Chile? Preciso ir para Campinas para dar aula. Precisamos programar. O que você quer ver, Arlete? Tudo bom, Fabi? Ah, obrigada! O que você quer ver, Arlete? O molde? Vou mexer de coração aqui, ó. Olha o meu coração! Ah, não tem a peça. Não tem ainda, eu vou fazer. Não tem. Tá? A gente vai fazer ela hoje como as outras que a gente fez, tá bom? Ela é bem fofinha. Então, eu vou começar a tirar o material aqui para vocês. O que a gente vai usar? A gente vai usar massa cinza, tá? Oi, Lu, tudo bem? Nós hoje vamos usar massa cinza, clara. Ó, massa cinza mais escura, um pouquinho mais clara para alguns detalhes, né? Oi, Francisca, tudo bem? Preta para os olhinhos, tá? Vocês sabem que eu uso massa policol, tá bom? Toda a minha massa é da policol. É... Bom, conforme a gente vai usando, vou mostrando para vocês, tá bom? Oi, Vanessa! Oi, Pathy! Tudo bem? Tá? Não vou demorar muito. Duas bolinhas... Mentira, vou demorar sim. Ó, bola cinquenta, bola quarenta, tá? Cinquenta para a cabeça, quarenta para o corpinho. Vou colocar a minha pecinha aqui para eu ficar olhando, que eu escolhi uma fotografia bem bonitinha, né? Gente, isso mesmo! Compartilhe, tá? O vídeo para que mais pessoas possam estar aqui com a gente assistindo, tá bom? É uma pecinha fofinha, apesar de que vai ficar gravado e tem gente que ainda não tem Face, eu vou estar depois mais tarde colocando no YouTube, tá bom? Então, vai ficar gravado lá também, certo? Deixa eu ver se consigo subir um pouquinho a minha cadeira, porque eu acho que estou meio baixa. Aê, agora estou alta. Até parece. Compartilha aí, tá bom? Bom, vamos começar para a gente não ficar enrolando muito, né? Ó, eu vou pegar aqui a massa... Eu vou abaixar a minha câmera, lógico, né? Senão vocês não vão ver nada. A Bia tá deitada bem, adolescente, tá no quarto, né? Eu vou pegar aqui... Deixa eu pegar isso daqui, minha balança... Tá dando para ver, gente? Vocês querem que mude a posição para ver melhor? Tá muito... Tá muito claro, tá muito escuro, tá dando para enxergar direitinho? Eu vou baixar a câmera e vocês vão me respondendo, tá bom? Oi, Adriana! Aqui... Não repara da bagunça... Na bigúncia... Tudo bem. Então, vamos lá. Aqui... Aí... Então, vamos lá. Eu vou respondendo as mensagens... Eu tô olhando aqui, tá? Do lado, para responder a mensagem de vocês. Tá travando, Erionia? Ou é a sua ou é a minha? Boa tarde, Daniele. Tudo bem? Já falei para você, Vã? Então, vamos começar a trabalhar, né, gente? Vamos macetar, botar a mão na massa. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui... Para a cabeça, a gente vai usar 75 gramas. A mesma medida que a gente usou para os outros bichinhos, certo? Também, tia. Adoro. Adoro coala. Acho ele muito fofinho. Nós vamos fazer uma feminha, hã? Certo? Então, vamos conferir aqui. Um beijo, Arthur! Bonitão! Tá assistindo a tia Cris? A gente vai fazer um coala, Dani. Oi, Mino! Tudo bem? Ó, meu irmão, gente! Um beijo, Adriano! Obrigada, Mino! Vou jogar no YouTube mais tarde. Assim que terminar, eu já salvo e já jogo para o YouTube, tá bom? Porque tem gente igual a nossa querida, linda, maravilhosa Adel, que não tem, né? Então, a gente vai jogar lá, tá bom? Então, bora lá! Vamos começar a trabalhar, né? Meu irmão do meio, Érica! Ó, meu irmão! É isso aí! É isso aí, Glória! Então, aqui ó! Sova bem a massa, tá? Massinha da Policol. Ó! Maravilhosa! Certo? Então, a massa tá bem macia. Então, vamos lá! O Gabi não aparece, né, Fer? Não aparece nunca esse meu filho desgarrado, hã? Ó! Ó! Então, vamos lá, ó! Colocar a bolinha cinquenta. Vai pressionar. Aqui. E vai subir. Oi, meu amor! Tudo bem? Ó, o Gabriel é meu filho, gente! Meu mais velho! Entrou! Entrou! Ah! Que amor! Bezinho! Ó! Bezinho, mamãe! Então, aqui ó! Vamos ver aqui! Disco voador, cogumelo, né? Certo? Vamos subindo aqui! Não vai conseguir fazer a leitura labial, porque agora não vou aparecer mais. Ó! Vamos subindo aqui. Vai fechar pra não entrar ar. Não esquece! Setenta e cinco gramas de massa, bola cinquenta, ok? E vamos fechando. Aqui, ó! Tá vendo? Vamos tirar essa partezinha feinha. E... Tirou esse daqui. Alisa, faz tchauzinho. Certo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Agora, um detalhe. Peraí! Vou falar. Oi, Paty! Oi, Val! Tudo bem? Obrigada, Val! Obrigada, Dani! Então, tá aqui, ó! Nossa cabecinha. Certo? Aí, eu vou... Essa parte aqui, o certo seria ficar bem mais larga. Então, eu vou marcar a região dos olhos. A gente vai fazer no mesmo estilo dos outros, tá? Ó! Ó! Tô marcando. Aqui. Ó! Tá vendo? Eu vou dar uma leve apertada aqui, pra ele ficar mais arredondado, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo colocar a câmera mais aqui do lado, pra vocês verem melhor. Tá? Peraí! Vamos lá! Às vezes, né? Ai, Ju, deixa eu subir um pouquinho aqui. Ó! Vamos ver! Fica mais perto de mim, né? Ó! Vamos ver! Certo? Aqui! Melhorou? Tá melhor? Vamos respondendo aí, pra mim? Vamos respondendo aí, pra mim? Tá melhor? Ó! Ó! Vai ficar assim, tá bom? Aí, eu vou... É... Eu vou fazer a marcação dos olhinhos. Deixa eu ver a fotinho aqui. Vou deixar ele descansar um pouquinho. Vou pegar um boledor. Deixa eu pôr esse daqui aqui, pra eu poder ver, né? Vou fazer... Aqui... E aqui. Duas marquinhas, tá? Dos olhinhos. Mas, eu não vou colocar ainda, não. Vou fazer a parte do focinho. Aqui, bonha, Lucione. É! Esse daqui, eu coloquei na massa transparente. Esse daqui, tá? Esse que tá mais clarinho, eu coloquei um pouquinho de branco. Ó! Então, eu vou pegar uma massa mais clarinha, um cinza mais clarinho. Oi, Censão! Tudo bem? Boa tarde, Laiane! É! Corante em pó cinza. É isso aí, Sabrina! Deixa eu ver se esse tamanho tá muito grande. Porque o nariz do coalho é muito grande, né, gente? Então, muita calma nessa hora. Ó! Eu vou pegar oito gramas do cinza claro, tá? E isso mesmo, Eriquinha! Então, vamos lá! Vou fazer... Vou fazer... Uma coxinha, tá? Deixa eu colocar esse aqui pra cá. Vou... Deixa eu passar um olhinho aqui, né, pra não grudar. Vou achatar... Vou achatar... Ó! Nesse formato, tá bom? Na coxinha. Vou pegar aqui... Ó! Só que eu vou passar um pouquinho de cola. Creme é cola! Creme é cola! Sumiu! Peraí, gente! Faltou a cola! Um segundo! Live é assim, né, gente? Ao vivo, tudo acontece! Vamos lá! Vamos tentar tirar cola desse negócio aqui. Falar uma coisa pra vocês, viu, gente? Se sair, tá bom, né? Vou ficar feliz. Deixa eu pegar um palito. Ó, eu espero que hoje a gente consiga fazer a live do começo ao fim, sem ter que parar, sem ter que trocar de lugar, né? Seria bom! Faltou a cola, né? Tive que buscar. Ficou na mesa, na outra mesa. Então, tá aqui. Vai passar um pouquinho de cola. Não muito, tá, gente? Ó o pessoal do prézinho. Vou colocar assim. Deixa eu pôr de frente pra não ficar torto e já mostro. Ó, fica assim. Não é urso, tá? Qual é urso? Não é, né? Enfim. Então... Vou abrir um pouquinho aqui. Ó, tá vendo? Vai ficar assim. Aqui nessa parte que a gente vai colocar o nariz dele, que é bem grandão. Então, aqui eu vou pegar um boleador. Vou afundar. Pera que eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Ó, tá vendo? Afundei bastantão, né? Vou pegar a massa preta. Só um pinguinho de cola, hein? Não pode pôr muito. Que sinal... Vou falar que ninguém fez prézinho, né, Claudinha? Ó, vamos ver quanto que eu vou pesar o nariz aqui. Vamos ver se tá bom ou se não vai ficar muito grande. Eu acho que vai ficar grande. Deixa eu diminuir um bocadinho. Obrigada, Sônia! Ó, vou fazer o nariz. O narizinho dele é uma coxinha, tá? Quatro gramas aqui. Ó, uma coxinha, tá? Vou achatar bem pouquinho, tá? Ó, assim. Vou passar um pouquinho de cola. Um pinguinho de cola. E a gente vai colocar aqui, onde a gente fez esse buraco, ó. Ó. Tá vendo? Já tá parecendo um coala. Aqui. Deixa eu acertar. Ó. Ó o nosso coala, que coxa mais bonita. Vamos fazer a boquinha dele. Eu sei, tia. Eu adoro que você fique assistindo as minhas aulas. Aqui, ó. Pera que eu vou fazer... Peguei um molhador médio, tá? Vou fazer uma boquinha assim. Certo? Agora eu vou colocar as duas bolinhas dos olhinhos. Então, aqui, ó. Vou pegar aqui e vou colocar um pouquinho de cola aqui no olhinho, tá? O olhinho dele é uma bolinha. Meio graminha, tá? Oi, Vitória. Tudo bem? Ó. Duas bolinhas do mesmo tamanho. Vou dar uma leve pressionada e vou colocar aqui no buraquinho que a gente fez, tá? Assim. E assim. Olha o nosso coala saindo. Sim, menino. Mas sim, bonito. Olha, Cielo. Oi, Cielo. Tudo bem? Tá saindo a nossa coala. Agora eu vou reservar. Vamos fazer o corpinho. Bolinha 40, 90 gramas. Ele é bem gordinho, como o... Vou deixar pra fazer a orelha depois, tá, gente? Pra já dar uma secadinha na... Na cabecinha. Vai precisar de uma ajuda, né? Pra segurar as orelhas. Oi, Di. Tudo bem? Que surpresa, meu amigo. Eu vi que você tava me mandando mensagem, mas depois eu vou ouvir as suas mensagens, viu? Eu achei que você não ia conseguir aparecer. Tô muito feliz com você aqui. Ah, então... Seu stand está maravilhoso, Diego. Maravilhoso. Nossa. Um sucesso. É isso aí, nosso amigo. Então, agora a gente vai fazer... Beijo, meu amor. Vai postando foto pra gente ver a feira, hein, gente? Beijo, Di. Manda foto pra gente. Ó, uma bolinha de 90 gramas, bolinha 40. Vamos cobrir essa bolinha, hein? Tá? Ó, disco voador. Vai subindo. Aqui. Mesma coisa, tá? Mesmo processo da cabeça. Vai subindo. Vai fechando pra não entrar ar. Beijo, meu amor. Boa feira. Tá? Mesma coisa. Não mudou nada, tá? Ó, vai fazer o ovo. Aqui. Certo? Ó. Vamos dar uma leve afinada só um pouquinho, porque o koala é bem gorducho, tá bom? Só um pouquinho. Também pra sustentar aquele cabeção, né? Bem bonito ele. Só não sei como é que é o rabinho dele, gente. Eu tenho problema com os rabinhos. Ó, tá aqui, tá bom? O corpinho. Ó, grandão, né? Então, agora a gente vai pros pezinhos. Vou pegar essa menina aqui. Oi, Francis. Tudo bem? Caiu aqui o corpinho. Vai pra lá. Ô, Cláudio, tá parecendo o Silvio Santos quando fala das filhas dele. Minha filha número 3, minha filha número 6. Ai, que legal. Essa minha amiga, galerinha, é muito chique. Ó, e ela falando nas línguas lá do pessoal lá da Argentina. Oi, Paula. Tudo bem? Bom, deixa eu pegar agora o koala. Não vou fazer a perninha. Vai ser só o pezinho, tá? Deixa eu só ver o tamanho certinho aqui pra vocês. Vamos dar uma mudada. Pezinho, vamos fazer um pezão, né? Porque bonitinho é pezão. Deixa eu medir aqui. Isso, muito bem. 23 gramas e meio, tá? Vamos por aqui. Pronto. Vou sovar um pouquinho aqui no creme. Esse creme que eu uso, tá, gente? É da Policol também. É, cadê? Ah, Jojo Cláudio. Ela falou que ela tava no médico com a mãe dela. Ela foi levar a mãe no médico, mas logo ela tá aqui. Que ela não ia conseguir chegar no horário. Ela gosta do bicho preguiça, né? É verdade. Então, aqui, ó. Deixa eu guardar meu creme. Vou guardar o creme. Ó. A gente vai fazer uma bolinha. Deixa eu tirar esse saco daqui, que tá atrapalhando a visão de vocês, né? Uma bolinha. Tem que fazer, né? Uma preguiça pra ela. Ela vai ficar feliz com aquele zunhão. Ó. Fiz a bolinha. Vou dar uma leve, deixando um pouquinho mais alongadinha a nossa bolinha. Tá? Achatei. Vai ficar assim. Aí, aqui, nesse meio aqui, vou pegar um boleador grande, ó. Vou dar uma leve afundada, ó. Que a gente vai encaixar a parte mais clarinha. Tá bom? Vamos fazer de novo! O outro pezinho agora. Vocês são os amores, gente. Nossa! Fico tão feliz de vir aqui fazer live, porque eu posso conversar com vocês. Não fico falando sozinha. Tem coisa melhor, né? Eu nunca fiz uma coruja. Seria bem legal, né? A gente escolher fazer uma coruja bem legal, né? Oi, Verônica! Tudo bem? É, mas tem que chegar mesmo. Mesma coisa, de novo. Tá? Achatou. Marcou aqui no meio. Vai achatar assim, né? Pra ficar bem bonito. Aqui. Bem gordinho, tá? Mesmo os dois iguais. Ó. Tá vendo? Vou reservar. Vou pegar a massinha mais clara. O que que parece palito de fósforo? Esse aqui é palito de dente, ó. De bambu. Muito legal, viu, gente? Ai, a minha também. Tá uma belezinha hoje. Então, vamos lá aqui. Acho que 5 gramas tá bom. Ó. Pra parte do pezinho, 5 gramas, tá? Do cinza mais clarinho. Tia Meire, se você tiver aí, manda um beijo pra Tata, pra todo mundo aí, viu? Pasita. Então, vamos lá. Bolinha. Tá dando pra ver? Vou soltar esse negócio aqui, peraí. Deixa eu ver como é que funciona isso, né? Acho que tá bom. Aqui. Ó. Já tô. Assim. Não esquece de passar cola, tá, gente? Por causa do encolhimento da massa, às vezes, ela rasga. Tá bom? Tchau! Aqui. Ah, lindas. Então, Neiva, pra colar o biscuit seco, quando ele tá seco, a melhor que tem é cola instantânea, né? Porque a branca dá um pouco trabalho pra colar. Então, o ideal é a instantânea mesmo. Segurando 10 segundinhos, ela já cola bem. Aqui. Ok? Então, tá pronto os dois delicados pezinhos, né? Aí, vamos colocar aqui, deixar ali separadinho. Vamos fazer os bracinhos. Oi, Ale! A lembrancinha! Vi você na mega, sua danada! É isso aí, Glorinha! Nada, Neiva! Boa tarde, Silvia! É um pezão mesmo. Eu gosto de pezão. Vamos pro bracinho agora, né? O bracinho eu vou colocar 20 gramas, pra manter o tamanho do outro, né? 20 gramas tá bom. Tudo bom, Silvia? Tamo fazendo um coala. Uma coala. Ó, o bracinho. Kanji, o que vocês são? Só sem graça. Eu também, Maria José. Amanhã eu tô na mega. Quem quiser me ver amanhã, duas horas, eu vou estar lá no stand da Tabata Alexandre. Obrigada, Silvia! Ó, bracinho. Bolinha. Rola na mesa, deixando uma parte mais gordinha. Afina o pulso. Tá vendo? Achata um pouquinho. Vai pegar uma estequinha. Pode ser de gravata, pode ser faquinha. Vai fazer duas marquinhas. Certo? Assim? Minitinho? Uma belezinha? Não vai faltar oportunidade, Sônia. Obrigada, Verônica. Vou. Vou, Cielio. Vou postar lá no YouTube. Assim que eu terminar aqui, eu já vou salvar e já vou colocar no YouTube. Porque a Del não tem, né? Pra ela poder assistir também. Um beijo, Del, sua lindona. Olá, Pedrina. Tudo bem? Vamos fazer a mãozinha de novo. Um coala, Daiane. Ó, massa bem sovadinha, tá? Quanto mais a gente sova a massa, mais macia ela fica. E, lógico, a peça não vai rachar, tá bom? Às vezes as pessoas perguntam, ah, mas a minha massa tá rachando. Não, é porque às vezes a gente deixa eu sovar um pouquinho aí na hora de... Oi, Ângela. Tudo bem, meu amor? Que legal ver você aqui. Adorei a sua bailarina de branco, maravilhosa. Ó, mesma coisa. Duas marquinhas, tá? Acerta a mãozinha. Certo? Tá aqui, ó. As duas mãozinhas, tá bom? Agora vamos montar, né? Que bonitão! Ó, eu fiz aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Esse daqui é a comidinha do coala, né? Que ele come. Como é que chama isso aqui, gente? É... Ajuda aí, gente, como chama a folhinha que ele come. Não é bambu, não, né? Esse daqui, bambu, é do pandinha, né? Ou ele também come. Aí eu já... Eu fiz assim, ó. Eu fiz um rolinho, deixa eu virar aqui. Tá vendo? Marrom claro. E as folhinhas. Só... Só fiz uma marquinha. Tá? O ideal é fazer um dia antes, deixar secar pra gente poder colocar nele. Então, eu não vou fazer, mas eu mostrei pra vocês como é que é. Eucalipto! Aí, tia! Obrigada! Então, o coala come eucalipto. Isso aqui é folha de eucalipto. Eu acho, né? Pelo menos foi o que eu achei. Aí, ó. Deixa eu pegar aqui o EVA, pra gente poder montar ele aqui, né? Vamos colocar ele sentadinho aqui. Então... Ah! Falta um detalhe que eu vou colocar aqui agora. Vamos fazer... Pegar um pedacinho de massa. Não muito grande, pra ele não ficar muito pesadão, né? Olha, vocês são... Eu acredito, se ele ficar do mesmo tamanho dos outros, 13 centímetros. Oi, Valdirene! Oi, Leia! Tudo bem? Oi, Antônia! Boa tarde! Eucalipto! Todo mundo sabe, menos eu! Não sabia, agora eu sei. Biscoito também é cultura. Ó! Deixa eu medir de novo aqui. 12 gramas, tá? Eu vou fazer uma bolinha. O cinza claro, tá bom? Uma bolinha. E aí, eu vou achatar. Bastantão. Ó! Tá vendo? A gente dá uma alongada. Alisa. Nesse formato aqui, tá? Ó! A gente colocar na barriguinha. Assim. Tá vendo? Uma coxinha bem alongadinha, né? Vamos passar um pouquinho de cola nas bordinhas aqui, né? Muito bem. Vou colocar aqui. Vou pressionar. Alisa pra não deixar a marcação, né? Sempre pressionando as bordinhas, tá vendo? Muito bonito! A gente pode fazer, como ele é barrigu do gordinho, fazer aqui ó. Deixa eu só acertar aqui a posição. E... Vamos fazer duas marquinhas aqui na barriguinha, tá bom? Aí, eu vou pegar aqui um palito. Vou cortar. Vou colocar um de cada lado aqui, pera que eu já mostro pra vocês, tá? Que é onde a gente vai colocar, vai pôr o pezinho. Porque como é pesadão, tá vendo ó? Coloquei um de cada lado. Aí, eu vou pegar uma cola instantânea. Da preferência de vocês, que vocês estão acostumados, né? Vou passar aqui. Vou pegar o meu pé, delicadinho. E vou colocar aqui. E vou pressionar. Certo? A mesma coisa aqui. Pode pôr aqui também, ó. Se vocês preferirem, né? Vai vir aqui. Deixa eu pôr de frente pra mim, pra eu poder colocar certinho. Isso, ó. Tá vendo? O nosso bonitão. Hum? Aí, eu vou vir com o bracinho. Pera que eu vou pôr de frente. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui, pra vocês olharem aqui. Pra melhorar um pouquinho, né? Aí. Vou colocar... Aqui. Esse bonitão. Ó. Tá vendo? Ai. Então, Pedrina. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Alguma dica, proporção pra me ajudar nos vídeos? Tem balança, eu consigo. Mas, quando eu quero fazer alguma, minha cabeça fica com medo de medidas. Acabo não fazendo. Assim, ó. Sempre que você for fazer, por exemplo, uma cabeça. A gente pega, mais ou menos como padrão, a gente pega pra cabeça o mesmo tamanho da bolinha. Você vai fazer uma cabeça de 50, você vai pegar uma bolinha de massa de 50 milímetros, né? Aí, o peso, exatamente, eu não sei. 90 gramas, que seja, né? É... Ou 75, no caso dessa aqui. Aí, quando você for fazer o corpo, você vai usar duas vezes o tamanho da bolinha, ou duas vezes e meia. Entendeu? A medida. Pra você colocar... Se você quer mais gordinho, você põe duas vezes e meia. E se você quiser mais normalzinho, coloca duas vezes o tamanho da bolinha. No caso, esse aqui, a bolinha de 40. Eu acho que eu coloquei duas vezes e meia aqui, se eu não me engano, tá? A perna, a gente coloca um valor, é... Tipo, normalmente, metade da quantidade de massa do corpo, quando é perna, tá? No caso aqui, eu não fiz perna. E o braço, metade da quantidade da perna. Então, por exemplo, se eu fizesse a perna, igual eu fiz do panda, 40 gramas. Eu pus 20 gramas de massa pro bracinho. No caso aqui, como eu já tinha a medida do panda e da ovelha, eu mantive pra gente poder ter um padrão de medidas dos bichinhos, tá? Eu vou fazer uma marquinha aqui, ó. É, o Fred tá no berço, isso mesmo. Então, aqui, ó. Eu vou colocar... Vou colocar com cola instantânea. Não precisa encher pra não... Isso. E aí, agora a outra aqui. Nada, o Fred é muito bonzinho, gente. Ele é muito bonzinho. Ele só faz barulho quando ele vê o movimento, assim, de... De vizinho, essas coisas assim, né? Aí, ele faz bastante barulho. Ele late, porque é um cachorrinho que late bastante, né? É da raça. Aqui, ó. Vou colocar aqui. Ó. Esse menino é muito comilão. Tá? Ele é calminho, Meire. Olha lá, gente. Ele fica deitadinho, olha lá. Nem se mexe. Mas se você conversar com ele, ele levanta. Ó. Vou pegar... Um palito de churrasco... De bambu. Tá? Dois dedinhos aqui. Cortar. Ok? Vou pegar o meu coala. A cabeça. Vou furar primeiro. Você põe de frente pra você. E coloca ele. Assim. Tá? Tira. E você vai colocar aqui. Não precisa colar ainda, tá, gente? Ó. Olha! Esse menino é mais bonita! Aí, ó. Não vou colar ainda, tá, gente? Que eu ainda vou fazer a sobrancelha dele e tudo. Preciso pegar água, inclusive, né? É... Agora, gente, eu vou deixar ela aqui de lado. Vou fazer as orelhas. A orelha da coala é muito grande. Tá? Então, vamos ver que tamanho que nós vamos fazer essa orelha, né? Tá gostando, meninas? Vamos ver. Vamos ver aqui, porque a orelha dela é bem grandona, né? Tá muito grande também, né, Cris? Precisa pelar também. Que que é isso aqui? Deixa eu ver aqui. Um pouco grande ainda. Acho que 20 gramas tá bom. Isso mesmo. 20 gramas, tá? Obrigada, Lini. Minha barriga tá roncando. Que horror. Isso. Então, vamos lá. Tá? Vai fazer. Obrigada, Vanessa. Tô olhando vocês, ó, falando aqui. Vamos lá. Uma bolinha. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui... Deixa eu tirar isso daqui pra mostrar pra vocês melhores, né? Ó. No caso, eu vou dar uma alongadinha aqui, porque a orelha dele é grandona. Ela é bem grandona, tá vendo? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou afundar uma parte só. Aqui vai ficar gordinho. E aqui, mais fininho, que é onde eu vou colocar aqui. Tá bom? Nós vamos cortar aqui depois. Então, eu vou... Deixa eu passar um olhinho aqui pra não grudar na minha mesa, né? Aí, eu vou afundar aqui. E a gente vai acertando. Deixando arredondado. Olha. Ah, tia bonita! Isso mesmo, tá? Vamos fazer a outra, porque depois a gente tem que colocar um detalhe aqui. Mais clarinho. Boa tarde, Andresa. Obrigada, Rosana. Mas vai ficar gravado, viu? Depois você assiste. Vamos de novo. Vamos lá. Fazer um rolinho. Vamos achatar só um ladinho. Aqui é redonda, né? Aqui. Ó. Tá vendo? Redondão. Vamos medir pra ver. Essa tá maior. Vamos achatar mais um pouquinho. Agora tá igual. Então, aqui. Dá bem achatadinho. Vou pegar a massa cinza claro. Obrigada, Andresa. Obrigada, Jaque. Obrigada, Jaque. Faz sim, Pedrina. Faz todos. Faz todos. De todas as lives. Ó. Pra gente fazer a parte de dentro. Pra maioria dela não ficar muito pesadona. Eu acho que vou colocar três graminhas. Quatro graminhas, tá? Pra parte de dentro. Quatro gramas de massa cinza clara. Tá me chamando de palhosa, Rose? Ó. Faz o rolinho. Achata. Ó. Achata. Ficou chuja. Vamos arrumar. Não gosto de coisa chuja. Um rolinho. Achata. Quero que fique nesse formato aqui. Tá bom? Ó. Como se você tivesse feito uma bolinha e cortado ao meio. Tá vendo? Meio círculo. Pode achatar bem. Aí, nós vamos pegar aqui. Vamos passar uma colinha. Tá fugindo. E vamos colocar aqui. Ó. Assim. Tá bom? Aqui fica retinho mesmo. Que essa parte nós vamos colocar aqui. Ó. Bem grandão, né? Agora, vamos fazer o outro. Sim, Alvo. Obrigada, Cláudio. Posso ser professora? É um coalinha. É esse que nós estamos fazendo. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo meu coalinha, né? Vê lá, hein? Vocês tem olho pra tudo aqui, né? Ó. Ó. Mesma coisa, tá? Meio círculo. Aqui fica retinho. Ó. 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 Isso. Ok? Mesma coisa. Vê se tá mesmo tamanho. Tá igual. Tá igual. Tá igual. Oi, Fá. Tudo bem? Apareceu na minha live. Fabi de Campinas. Pronto aqui, ó. Muito bem. Ó. Nossa, coala, hein? Aí, eu vou fazer... Eu vou pegar um palitinho de novo. E ovo. Cadê? Vamos cortar. Eu vou colocar... Aqui, ó. Credo. Vai furar o bichinho. Mas tem que ser assim. Senão, a gente não consegue sustentar a orelha, porque a orelha é muito grande. Se quiser, pode até colocar dois, tá bom? Vou colocar com cola instantânea. Porque a cola instantânea, você colou, ela ficou, né? Então, vou furar aqui e segurar, ó. Que bonito! Olha só. E o Fred nada, gente. Nem se mexe. Aí, ó. Tá vendo? Nosso coala. Aí, agora vamos fazer o outro. De novo. Aqui. Sempre com a cola... Você pode usar branca também, mas a cola branca, gente... Boa tarde, Dani! Tudo bem? Ó. Aqui. E vai... Ajeitando. Deixa eu mostrar pra vocês aqui atrás, ó. Tá vendo? Se você quiser, você pode vir aqui com o pincel, ó. E unir, tá? Mas se não quiser, não tem necessidade. Ok? Então, a gente vem, segura bem aqui, ó. Pra que a orelhinha fique bem fixa. Deixa eu tirar esse pescoço daqui, né? Ó. Tá vendo? Muito bem. Aí. Tá? Agora eu vou fazer o... Os cílios. Deixa eu pegar água, gente. Live é assim, né? Tem que correr pegar água. Vortei! Bom... Aqui. Tinta preta. Tinta branca. Vou pôr aqui, pra cá. Assim. Então... Muito bem. Deixa eu pôr um pouquinho pra cá. E aqui. Vamos fazer os cílios dela. Estamos terminando, tá bom? Aqui. Ó. Ela é bem simplesinha, tá? Ok? Vira ao contrário, pra facilitar na hora de puxar. Ó. Viu? Tinta bonita. Muito bem. Agora... Vou pegar tinta branca. Oi, Jojo! Você chegou! É uma menininha, Andresa. Por isso que eu fiz cílios nela, tá? Vou pegar uma estequinha de ponta. Só pra gente fazer... O brilhinho do olho dela. Ó. Bonitinha! Muito bem. Aí, eu vou pegar aqui... A nossa cola instantânea, novamente. E vou colocar aqui. Ó. Gostaram, meninas? Vou pôr aqui. Eu não vou... Eu não vou colar, gente. Só vou colocar pra vocês. Porque eu gosto de secar pra depois colar, tá? Senão, ela enverga. Vou só mostrar pra vocês como que ela vai ficar. Tá pronta. A nossa coala. Depois, a gente pode passar aqui, ó. Uma maquiagem nela, bem bonita. Né? Sempre cuidando, tá, gente? Sempre cuidando, pra que ela não... Não envergue. Por isso que eu acho que o ideal... Eu tô mostrando pra vocês, mas depois que acabar lá, eu vou tirar a cabecinha dela, tá bom? Porque senão, ela vai cair pra frente. Aí, fica com defeito. Tá? Vou medir pra vocês aqui. Deixa eu ver se a minha... Tá aqui. Vamos lá. Ó. Ela ficou com 15 cent... 14 e meio, gente. Ela ficou. Tá bom? Ficou um pouquinho maior. Acho que é por causa das orelhas, tá? Que ela é um pouquinho maiorzinha a orelhinha. Olha, que coisa mais bonita. Aí, abraça aqui o eucalipto dela. Tá? Vocês podem colocar a cabecinha dela pra cá, do jeito que vocês quiserem, tá bom? Do jeitinho que vocês quiserem, ó. Aqui, ó. Bem bonitinha. Gostaram, gente? Gostaram? Gostaram? Gostou, tia? Ai, Valtecia? Como assim? Como assim, Neiva? Eu sempre gosto, gente, de deixar secar separado, tá? Por causa do peso, é muito peso, né? Pro corpinho Mesmo que tenha bolinha, é legal a gente separar assim Porque senão a cabeça vai, começa a cair, entendeu? E aí acaba uma peça tão bonita, acaba estragando, né? Porque a gente, a ansiedade, né? É tanta, a gente já começa a emendar tudo, né? Voltou, Erika? Então é isso, tá aqui Deixa eu ajeitar a minha bagunça aqui Pra eu poder ver vocês de novo, né? Foi mais rapidinha, não foi, gente, hoje? Né? Vou colocar aqui Deixa eu colocar a minha câmera aqui Aí Deixa eu pôr aqui, né? Ah, muito bem, muito bem Oi Simone, tudo bem? Oi Lia! Boa tarde! Ó, pra quem perdeu a live Obrigada, tia! Pra quem perdeu a live Ela vai ficar gravada aqui no Face, tá? Ó o cabelo liso, gente Tá na hora de cortar Vai ficar gravada aqui E depois vai pro YouTube mais tarde, tá? Daqui a pouquinho, terminando aqui Eu já vou salvar e já vou jogar lá no YouTube Pra todo mundo poder assistir Tá bom? Ó, vou mostrar mais uma vez pra vocês A nossa boniteza Pra quem chegou agora, né? Pera aí, muita calma nessa hora Olha Que menina mais bonita! Oi, Lecene Assiste mesmo, Neiva? Gente, eu adoro Ó, não é porque é minhas aulinhas não Mas é que às vezes eu fico assistindo Pra ver meus defeitos Ai, o povo fala que eu falo muito Mas eu falo mesmo Falo mesmo Adoro Depois a gente vai A gente vai dar um nome pra nossa coala Na nossa coala E na nossa panda Não é? Isso mesmo, Rita Compartilha Chama as meninas Obrigada, gente Por tantos esses corações Adoro Quem tiver na Mega amanhã Quiser me ver Vou tá lá, hein? Dez e meia da manhã Já vou tá lá Não vejo a hora De poder abraçar Um monte de gente Que vai tá lá Um beijo Pra Cléo Um beijo pro Diego Oliveira Um beijo pra Eleni Pra todo mundo que tá lá Viu? Amanhã Quem quiser me encontrar Gente, amanhã É um lugar que eu sei onde eu vou estar Às duas da tarde Eu vou tá lá no stand Da Tabata Alexandre Tá bom? Quem quiser me ver É certeza que eu vou tá lá Ah, é, né, Neiva O que foi? O que foi? O que você falou aí, Sassá? E aí, gente? O que a gente vai fazer semana que vem? Que agora Toda sexta-feira Agora me empolguei Quero fazer live aqui com vocês No mesmo horário, né? Pra você já ter compromisso Marcado comigo Que nem a gente vai na manicure Vamos dar as ideias aí Da gente fazer semana que vem Uma coruja Um passarinho Um piu-piu Oi, Jai Nem tinha visto você aí Minha lindona Peraí Tem mais gente pedindo beijo aqui Um beijo, Val Coruja Coruja Vou colocar então Coala Sassá Você gosta de mato, Sassá? Um piu-piu Ah, eu fiz já, Fer Elefantinho eu já fiz Um elefante Apaixonado Vocês podem seguir A mesma medida Pra fazer também Um hipopótamo Eu acho que eu nunca ensinei vocês Fazer hipopótamo Acho que já Ali dos namorados, né? Verdade? Ó, gente Deixa eu falar aqui Vamos fazer a minha propaganda, né? Ó Essa flor Vamos lá, minha gente Essa flor Foi feita Neste molde No meu molde Tá bom? Eu vou Aos pouquinhos Eu vou lançando pra vocês Aqui os meus moldes, tá? Essa semana Eu fiz uma aula No YouTube E já divulguei O molde do urso Né? É Ah, a Moana A Cláudia Vai ser pra aula do rostinho Já tô me preparando Viu? Não esqueci não Vou fazer uma pantera Cor de rosa Então aqui, ó As três florzinhas Elas são Iguais, tá? Iguais a essas De tamanhos diferentes Tá bom? Feito por mim Esse molde é meu Tá? Minha modelagem Então assim É Não é É da Vp Moldes Tá? Como eu já falei pra você Parceiro do canal Material de excelente qualidade Tá? Ó Molde firme Sai fácil Muito bom Tem bastante molde aqui Pra mostrar pra vocês Mas aos pouquinhos Eu vou mostrando Tá bom? Então Essa flor aqui Linda Foi feita com esse molde aqui Tá bom? Gatinho Eu fiz também Não desse tamanho Fiz menor Menor, tia Eu preciso mostrar Os meus gatinhos aqui Ah Esqueci de trazer pra vocês Gente Quem tiver interesse De fazer A aula da Valentina Né? Precisaria pegar ela Pra vocês verem Né? Ó É só me chamar Em box Na aula da Valentina Tem bastante gente fazendo A nossa amiga Arlete Com a aula da Valentina Ela conseguiu fazer Uma infinidade de peças Oi Frane Oi Frane Que saudade E ela fez todas as princesas Através da aula da Valentina Então assim A aula da Valentina Vocês podem fazer Várias coisas com ela Vários bonequinhas Né? Então assim É muito legal Quem tiver interesse Em adquirir a aula da Valentina É só me chamar Em box Tá? É... Não tô com ela aqui Esqueci gente Eu esqueço de trazer ela Pra vocês verem Toda vez, né? É... Tem vários vídeos aí No YouTube Que tem ela Tá? Que eu mostro pra vocês Tá bom? Oi Samiris Tudo bem? Certo gente? Então é isso Posso me despedir De vocês? Fala assim A gente tem mais O que fazer? Eu adorei estar com vocês Aqui hoje Viu gente? É isso aí Cláudio Quero ver a sua Valentina Adorei mesmo É... Um beijo tia Fica com Deus Semana que vem No mesmo horário Quero vocês aqui Me despede não Você tá em casa Claudinha? Obrigada Neiva Você também Que delícia Que delícia, né? Eu não sei fazer bolo não Bom, enfim gente Ó Um beijo no coração De vocês Muito, muito, muito Muito obrigada Por todas vocês Que tiveram comigo Aqui hoje Na live Na sexta-feira que vem A gente não definiu A peça Mas eu vou estar aqui No mesmo horário Às três horas Na quinta-feira Eu aviso pra vocês À noite Pra vocês não esquecerem Tá? E eu quero todo mundo Aqui assistindo A minha live Tá bom? E ó Quem sabe eu trago Mais novidade pra vocês Tá bom? Fiquem com Deus Um beijo no coração De vocês E até mais Obrigada gente Ó Lindas Vai tá gravado Deise Um beijo Meus amores Até Tchau 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 Tchau